Bom dia, Jesus! Que bom ter a sua companhia em mais um dia para juntos crescermos na graça, crescermos na experiência cristã. Por isso a gente sempre deseja aqui graça e paz. Porque a graça é o dom maravilhoso de Deus de oferecer bênçãos a pessoas que não merecem, como eu e como você. E paz é tudo que eu e você precisamos para poder viver melhor, vivermos mais leves, mais tranquilos, diante dos problemas e das dificuldades da vida. E quando a gente começa o dia com Jesus, a gente não pode errar. Nós estamos começando ao lado do Criador, que também é protetor, que também é cuidador e que é salvador, redentor. É claro, Ele nos salva do pecado, mas Ele nos salva também dos problemas e perigos dessa vida. Quantas vezes Deus já nos livrou da morte, já nos livrou de doenças e nem sequer sabemos. Isso deveria ser motivo de gratidão, isso deveria ser motivo de pleito, de clamor ao Senhor, pedindo que Ele continue ao nosso lado. E é isso que a gente faz aqui todos os dias. Então se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan Sarava, eu gravo aqui o Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, três vídeos inéditos aqui no canal para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. E se isso faz sentido para você, inscreva-se aqui no canal, vai ser uma honra ter você fazendo parte aqui da família. Já somos mais de 300 mil amigos de todas as denominações e você é meu convidado a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixe-se desejar seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sempre oro por você. Também aqui no final da meditação eu faço uma oração, quero orar com você, me dê essa alegria, certo? E quero também desejar agradecer aos membros do canal, que são pessoas que apoiam mais diretamente aqui o canal. Vou deixar um vídeo no finalzinho aqui, desse vídeo, para você poder entender o projeto de membros do canal. E como forma de gratidão, eu envio uma meditação secreta, é isso mesmo. Uma meditação escrita, secreta só para os membros do canal. Tá bom? Uma forma de agradecer aí aos membros. Então, que Deus abençoe você, a mim e a todos nós. E agora eu te pergunto, você hoje tem um pedido de oração e você está com pressa de ser atendido ou atendida? Você tem pressa? O seu pedido de oração é urgente? Você sabe a diferença de urgente e importante? Existem algumas coisas que são urgentes, mas não são importantes. Existem coisas que são muito importantes, mas podem ser feitas depois. Então, a gente precisa saber a diferença entre urgente e importante. Às vezes, nós temos uma situação que é muito importante e urgente. Essa é a oração da pessoa que está à beira do desespero. Que ela está numa situação complicada, delicada. Ela não vê saída, não vê solução. E talvez essa seja a sua experiência hoje. Talvez você tenha caído aqui nesse vídeo, porque você tem uma situação muito importante e é urgente. E Deus quer falar com você através da Bíblia, da Palavra de Deus. Por isso, se você tem aí as Sagradas Escrituras, eu peço que você abra no Salmo 102, no verso 2. Olha só a expressão aqui do salmista, quando ele diz o seguinte. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Olha, eu não sei. Às vezes, olhando assim esse Salmo, esse verso do Salmo 102, me dá seu olhar isoladamente, me dá a impressão até de um pouquinho de arrogância aqui do salmista. Mas conhecendo bem Davi, a gente sabe que não é assim. Essa é uma oração sincera, de alguém que tinha uma coisa muito importante e urgente para ser feita. E quando você tem uma situação urgente e extremamente importante, amigo, a gente não mede palavras. A gente não está preocupado com a polidez, com a educação, ou com a escolha correta de palavras. E sabe o que é o mais lindo do cristianismo? É que você não precisa ficar escolhendo a dedo palavras, expressões belas, poéticas, para se expressar a Deus. A pessoa mais simples, aquela que tem menos estudo, essa pessoa é tão ouvida quanto aquela que tem um vocabulário vasto, um poliglota, uma pessoa extremamente culta, com PHD, pós-doutorado. Sabe, você pode fazer uma oração cheia de erros de português, e não tem problema, Deus ouve você. Aqui Davi estava à beira do seu desespero. E por isso ele diz assim, olha, quando eu clamar o Senhor me ouve, viu? Inclina para mim os teus ouvidos, e olha, não esconda de mim o teu rosto, quando eu estiver atribulado. Davi está dizendo aqui, olha, eu estou profundamente atribulado. E as tribulações da vida, infelizmente, elas não são tão raras quanto nós gostaríamos. Às vezes vem uma tribulação da direita, daqui a pouco da esquerda, daqui a pouco de cima, de baixo, quando você vê teu coração está em pedra, de pavor, está paralisado. Existem pessoas que têm medo e outras têm pânico. O medo, ele nos coloca em estado de alerta, para reagirmos. O pânico nos paralisa. E às vezes as situações da vida são tão duras, que a gente fica paralisado. Já aconteceu com você? Que você está numa situação tão ruim, tão ruim, que você não consegue fazer nada? Você não sabe nem por onde começar? Você não sabe se vai para a esquerda, para a direita, se recua, se avança? Já aconteceu com você? Pois comigo já aconteceu. Quem fala para você nesse vídeo, é alguém tão humano quanto você. Às vezes me falta fé, às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia, às vezes os problemas são tão grandes, que eu só quero ficar na cama deitado. Eu sou exatamente como você. A única, talvez, diferença entre nós é que hoje você está me vendo e eu estou falando. Mas amanhã você pode estar falando, eu posso estar sentado te ouvindo. E eu virei com grande prazer, com grande alegria, porque às vezes Deus revela coisas tão lindas e tão especiais para as pessoas que estão ao meu redor, que eu fico encantado. Como que Deus revelou algo tão profundo, tão belo, tão singelo, e que faz tanto sentido? Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar também. Sabia disso, né? Não é só o diabo que coloca a gente ruim no nosso caminho. Deus coloca pessoas boas. E você pode já estar pensando até em alguns nomes aí de pessoas que são uma bênção aí na sua vida, que estão ao teu lado, que amam você, que gostam de você, que se preocupam com você, que torcem pelo seu sucesso. Agora, nesses momentos difíceis, onde as coisas são urgentes e importantes, amigo, você acha que Deus vai ficar magoadinho se você falar de um jeito ou de outro? Ele está vendo a tua tribulação, Ele está vendo a tua angústia. Nesse exato momento, enquanto você me ouve, e às vezes enquanto você me ouve, o teu pensamento devaga, vai para lá, vai para cá, etc. Nesse exato momento, sabe o que vai acontecer? Já está acontecendo, Deus está visitando você. Deus está vendo a sua busca. Deus disse assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E você estar aqui assistindo esse vídeo, ele faz parte da tua busca de todo o coração. Você não quer começar o dia sem Deus. Você não quer invadir o tempo sem o teu Criador. você quer a companhia dele. Você está buscando. E você está buscando com o teu coração. E é lógico que assistir esse vídeo não é toda a busca, mas é uma peça desse quebra-cabeça, da busca que eu e você temos por um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege, sobretudo aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com o coração pesaroso e que precisam de uma ação de Deus já, agora, de pressa. você precisa disso, eu vou orar por você. Vamos orar juntos aqui, para que Deus responda você hoje. E eu tenho certeza que você vai receber a solução, a resolução, uma excelente notícia. Hoje você vai vir aqui nos comentários e você vai dar o seu testemunho de que Deus agiu e você vai falar e vai glorificar o nome de Deus e vai testemunhar do poder de Deus aí na sua vida. Lembrando sempre que é o poder de Deus unido ao esforço humano. Então, amigo, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Se esse vídeo aqui te abençoou, eu peço que você compartilhe, que você leve esperança às outras pessoas, que você deixe o seu like. Tudo isso pode ser para muitos papinho de blogueirinho, mas acredite, não é. É o jeito que o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele começa a mostrar para mais pessoas que talvez precisem dessa mensagem. Aí eu pergunto, se você deixar um like, se não gostou, deixa um dislike, mas interaja. Se você tem um pedido de oração, deixe, compartilhe. Sabe, faça com que essa levedura cresça, com que essa massa da pregação do Evangelho cresça. Tá bom? Um grande abraço para você. Quero te convidar agora para juntos orarmos a Deus. Bondoso Pai, Tu conheces essa alma aflita, com o coração pesaroso, angustiado pelos problemas, as dificuldades da vida. Olha para essa pessoa, nesse momento. Ela precisa do Senhor. Ela precisa da Tua bênção. Ela precisa que o Senhor a visite agora. Não dá para ser amanhã. Precisa ser agora, nesse momento. O coração dela clama por alívio nesse instante. Por isso, Pai, embora eu esteja separado dessa pessoa, desse meu amigo ou amiga, há milhares de quilômetros, o Senhor nos une na Tua palavra. E eu tenho certeza que nós estamos orando juntos, eu e essa pessoa. Olha para a angústia dela. Eu não sei a razão, o motivo da sua angústia, mas eu sei que ela precisa do Senhor. Por isso, Pai, visite-a. Por isso, Pai, abrace-a agora. Que ela se sinta protegida, amada, e que ela descanse na segurança do Teu amor. eu a entrego em Tuas mãos nesse momento, Pai, para que ela tenha um dia abençoado, um dia feliz, um dia seguro, um dia de tranquilidade, um dia cheio de esperança. Por isso, Pai, coloco esse ser tão lindo e tão especial em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a Sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o Seu caminho.